Informe-se diariamente sobre o mundo das criptomoedas no BitNotícias. bitnoticias.com.br, acessa aí. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal BitNada, seja bem-vindo aqui a BitCozinha. Hoje, terça-feira, da maldadinha, 18 de agosto, 7h22 da manhã. E aí, tudo bem? Belezinha? Show de bola? Olha só, Bitcoin deu uma bela subida, né? Ontem chegou a bater 12.400 de qualquer coisa, nesse momento 12.243, com praticamente 3% de alta em 24 horas. A gente vai falar bastante sobre isso, tudo o que aconteceu, tudo o que pode acontecer e qual seria o melhor cenário para o Bitcoin agora. Sem muita bola de cristal, mas qual seria o melhor cenário para o Bitcoin agora, tá bom? Vamos para a gente começar aqui, olha só, das mais de 6.494 criptomoedas, a gente tem um valor de mercado aqui, batendo a portinha aqui dos 400 bilhões de dólares. Então 383.2, lembrando que mês atrás a gente estava na casa dos 200 bilhões de dólares, agora a gente já está chegando muito próximo da casa dos 400 bilhões. Isso é bem importante. Volume nas últimas 24 horas ele cresce, não é um volume absurdo, como a gente viu, sei lá, em março, abril, maio, mas é um volume bem considerável e ele acompanha essa alta que teve nesses últimos dias. Então volume nas últimas 24 horas, 118.2 bilhões de dólares. E a dominância do Bitcoin, ela sobe um pouquinho, né? Ontem estava na casa dos 58 pontos alguma coisa, agora está na casa dos 59. Por que isso aconteceu? Porque o Bitcoin sobe praticamente 3.2%, 12.248 dólares e a grande maioria das criptomoedas aqui, principalmente as top 10, top 20, que são as que mais representam aqui essa fatia, né? Do valor de mercado, elas não acompanham o crescimento do Bitcoin. Então olha só, Ethereum, ela desvalorizou 2.7% se comparando com o Bitcoin nas últimas 24 horas, tá? A XRP ficou quase no 0x0, a Chainlink caiu 13%. Você falou, nossa, como assim? Na quinta posição caiu 13%, isso é muita coisa. Sim, mas ela subiu 40% nos últimos 5 dias. E aí ela faz uma recuperaçãozinha em tudo isso que ela subiu, tá? Mesmo assim está muito próximo ali do topo histórico em dólar, na casa dos 19 dólares, alguma coisa assim, tá? A gente mostrou ontem, inclusive, ela subiu esse ano mais de... Mais não, quase 1.000%, né? O vídeo de ontem a gente mostrou isso, 988% ou alguma coisa do tipo, tá? Bitcoin Cash também caiu 1.9%, quase 2%. Litecoin é a única aqui junto com a XRP que sobe alguma coisinha. 0,5% praticamente aqui, 0,66% a Litecoin subindo acima do Bitcoin, tá? Bitcoin SV caindo 0.3%, Cardano caindo 3.5%, IOS caindo 6%, olha só. BNB caindo 2%, Tezos caindo 6% também, Stellar caindo 4%. Ou seja, tudo aqui, principalmente no top... E aí a Nel no top 20 aqui, na 20ª posição por valor de mercado, subindo 1.5%. Subindo 1.5%. Mas você vê IOTA também caindo 7%, VCH caindo 7% também. Ou seja, Bitcoin ontem se botou a subir e pouca coisa acompanhou, né? Pouca coisa ou quase nada acompanhou a subida do Bitcoin. Importante, né? Importante essa dominância do Bitcoin pra mostrar quem manda também, que não é só assim. A gente vai falar hoje um pouco sobre DeFi, sobre o hype, a gente vai falar sobre uma moeda meme que movimentou fortunas ontem. Ou seja, eu vou alertar aqui vocês, porque eu já vi esse filme acontecer mais de uma vez. E esse filme vai acontecer de novo, tá? Nós vamos alertar vocês daqui a pouquinho. Então vamos lá, Bitcoin nesse momento, 12.200 e cacetada, 12.248. Com a doletinha R$5,51, uma boa ideia. E o preço em reais, aí você vê ali embaixo, um Bitcoin valendo R$67.800. A gente tá muito próximo do topo histórico em reais, tá? A gente vai botar aqui, ó, BTC, BRL, pra gente ver o preço aqui em reais. Olha só, nesse momento R$67.000, deixa eu botar no semanal aqui pra ficar mais fácil. R$67.600, né? Meu Deus, eu fiz um The Alcinhaia aqui, um monte de coisa aqui. Deixa eu apagar isso aqui, rapaz. O que é isso aqui? O cara fala, põe a culpa na filha. Não, foi minha filha que fez um desenho aqui e tal. Beleza, olha só. Pra gente pegar o valor, o topo histórico que aconteceu em reais, a gente precisa subir apenas, apenas, apenas 2.7%, tá? Se eu botei certo, eu acho que eu botei até errado, cara. Pera aí. Vamos fazer um negócio aqui. Pá, até aqui. 3%, tá? O Bitcoin precisa subir 3% em reais, em reais, pra gente atingir o topo histórico de R$70.000, que aconteceu aqui, ó, em dezembro de 2017, né? Dia 17 de dezembro de 2017. É bastante coisa, tá? Então estamos chegando pertinho. E por que isso acontece? Porque o real está se desvalorizando perante ao dólar, né? Então não somente perante ao dólar, mas perante a tudo, né? Então o dólar vem se desvalorizando aqui, tá? E aí a gente comentou esses dias... O que que essa mulher está falando aqui? A gente comentou esses dias sobre a saída aí de, sei lá, dos secretários aí do Paulo Guedes e tal, né? Pessoal da pasta lá da economia e tal. Por isso aí, refletindo no dólar. A Bovespa agora caindo abaixo dos 100 mil pontos, né? Então você vê que era... A gente atingiu 120 mil pontos no início do ano, né? Final do ano passado, início do ano. Bolsa estourando 120 mil, aí caiu pra 60. Voltou agora pra 105, não conseguiu manter. Ontem a gente perde na Bovespa, né? O índice Bovespa, o IBOV, né? O Ibovespa, o índice Bovespa, perdendo aqui os 100 mil pontos nesse momento, 99 mil, 595. Já são 3 ou 4 dias de queda. Bateu ali os 105, 106 mil pontos, não aguentou. Mais ou menos por aí. Tá bom? E pra gente mostrar aqui, olha só. Essas aqui são as principais corretoras que reportam seus volumes, né? Então a Binance se movimentou ontem 13,3 bilhões de mercado. Olha que loucura. Desses, cadê aqui? De 118 bilhões, quase 10% foi só pra Binance, né? Então é bastante coisa. Aqui a concorrência, BitMEX 3.1, Huobi quase 3, OKEX 1.1 aqui também, tá? E aí a gente mostra aqui, a gente botou lá no BitNotícias, né? O seguinte, olha só. O CZ dizendo o seguinte, olha só. Estamos vendo os volumes mais altos em termos de tráfego no sistema, no sistema da Binance, né? Maiores que dezembro de 2017. Isso aqui ele fala. Ontem deu até uma crachada, né? Na Binance e tal. O que acontece? É difícil comparar a Binance de 2017 com o de 2020, tá? Então 2017, obviamente, o preço era muito mais, o hype era muito maior, muita gente louca. Você entrava na padaria, tinha dois velhos falando sobre, sei lá, remédio e Bitcoin. Era uma coisa muito louca. Mas a Binance era uma corretora que já estava se postulando ali pra ficar entre as maiores, mas ainda não era uma das maiores, tá? Então existe essa diferença aí. A Binance começou em 2017, se eu não me engano no mês de 2017. Então em dezembro de 2017 ela ainda não era uma das maiores. Ela competia com as maiores, mas ainda não era. Então é difícil comparar o volume, o volume não, a quantidade de pessoas acessando hoje com a de 2017 no pico, tá? É difícil comparar. Porque hoje a Binance é muito maior, ela representa uma fatia muito maior do mercado do que representava em 2017, por exemplo, tá bom? Vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês duas coisas. Quero mostrar dois recados pra vocês. O primeiro é que amanhã, quarta-feira, né? Amanhã a gente vai fazer um aulão sobre segurança. A gente fez semana passada, a gente fez na quarta-feira passada, o pessoal pediu bis, pediu mais. A gente vai fazer amanhã, então. Quarta-feira, anota aí na tua agenda. Amanhã, quarta-feira, dia 19, é isso, né? Dia 19 do 8. Às 20 horas, horário de Brasília. A gente vai fazer um aulão sobre segurança. Vou chamar novamente o Felipe Francês. Traga a sua pergunta sobre carteira, sobre segurança, sobre login, sobre senha, sobre o que for. Sistema operacional, antivírus. Venha trazer sua dúvida, que a gente vai trocar uma ideia sinistra amanhã, tá bom? Então, 20 horas, horário de Brasília, bota na agenda, não perca. A gente fez essa live semana passada justamente porque um aluno nosso teve a conta rapada dentro da Binance, tá? E aí é o seguinte, teve a conta rapada dentro da Binance, foi feito pelo seu login, pelo seu e-mail confirmado com 2FA, eles não vão te ressarcir. Eles não vão, tá? Você vai ter que brigar na justiça, vai ter que fazer um escarcel, eles não vão te ressarcir. É assim que funciona. Então, vamos se ligar muito na segurança, tá? É o principal ativo que a gente tem dentro de criptomoedas. É a nossa própria segurança. Não tem 0800, não tem disque Satoshi pra gente ligar, tá bom? Esse é o primeiro recado. O segundo recado é o seguinte, pra você entrar aqui no nosso grupo, conteúdo exclusivo, que já conta com 2029 amigos. Olha que legal, a gente fez uma enquete aqui, mas aqui no web não aparece, tá? Só no aplicativo. Mas é isso aqui, conteúdo exclusivo, arroba bitnada no Telegram, o link vai estar aqui na descrição pra você fazer parte do conteúdo que é totalmente exclusivo, tá bom? Então, olha só, vamos lá. Vamos colocar aqui o gráfico do Bitcoin. Então, BTC, USD, vamos voltar lá pra Coinbase. Perguntaram por que eu não uso a Binance, tá? Simples, porque a Binance, ela usa a Tether, o seu principal gráfico é Bitcoin no par Tether. E eu uso a Coinbase porque ela é Bitcoin no par dólar, tá bom? E aí fala, não, mas a Binance tem mais liquidez, tem mais volume. É indiferente, né? Porque o preço, ele se acompanha, tá? E quase que, quase não, eu vou, quase que, eu vou cravar aqui, que é instantâneo a movimentação de preço nas principais corretoras. Então, subiu na Binance, automaticamente subiu na Coinbase, subiu na Coinbase, automaticamente subiu na Binance, caiu, caiu numa, caiu na outra. É mais ou menos assim. A gente não tem mais aquele delay que a gente tinha pré-2017 e muita gente fazia trade dessa forma. Eu, inclusive, cheguei a ganhar alguma coisinha dessa forma, que era o seguinte, subia, por exemplo, na Bitfinex, na Binance, na Bittrex, na Poloniex, demorava alguns segundos ou minutos pra isso refletir no preço no Brasil. Então, você sabia, opa, subiu lá, pumba, você compra aqui, né? Se for rápido no gatilho, você compra aqui e ganhava, né? Demorava algum tempinho pra esse preço se refletir. Hoje, não. Subiu aqui, subiu lá. Subiu lá, subiu aqui. Não tem essa mais, né? Não tem mais bobo no mercado, né? Isso é bom. Isso vai, a gente vai amadurecendo, né? Outra coisa que acontecia muito pré-2017, inclusive em 2017, eram arbitragens sinistras. Tu fazia uma arbitragem de 10% fácil, 15%, não vou dizer fácil, mas era comum você fazer uma arbitragem de 15% transferindo blockchain, tá? Transferindo blockchain. Corretora, blockchain, papapá, pagatá. Você fazia arbitragem de 5%, 10%, 15% tranquilo. Hoje, se você achar um spread aí de 0.1%, você tem que, porra, agradecer aos céus, né? Então, hoje é uma coisa que ninguém fala mais sobre arbitragem. Por quê? Porque o mercado, ele vai se amadurecendo. Isso é muito bom. Vamos lá. Olha só, Bitcoin. Bitcoin. Olha que maravilhinha, né? Você lembra no dia, vamos achar aqui, no dia 12, tá? No dia 12 eu fiz um vídeo, o Bitcoin ele caiu, ele caiu pra casa dos 11 mil, tá? Então, olha só. Cadê dia 11? Ele caiu pra casa dos 11 mil. E eu disse o seguinte, Bitcoin em queda, né? BTC em queda, mas é trade. Eu até grifei aqui um vídeo de 36 minutos. Ah, já groselha, hein? 36 minutos de groselha. O que eu falei nesse vídeo sobre esse pinbar, que veio seguido de outro pinbar. Hum, que interessante. Aqui a gente falou, turma, é trade, né? Então, quem se ligou na dica, aí foi. E aí o cara fala assim, pô, Felipe, mas você poderia ter errado. Claro que eu poderia ter errado. Óbvio que eu poderia ter errado. O problema é o seguinte, quando você erra, quanto você perde, quanto você acerta, quanto você ganha. Esse que é a grande questão, né? Não é sobre quantas vezes eu erro ou acerto. Tanto faz. Eu posso estar errado 99% das vezes. Só que se eu perder, cada vez que eu errar, eu perder 0,5%. Quando eu acertar, eu ganhar 200%. Tá show. Tá show. É assim que funciona, né? Mas, enfim, acertamos aqui, né? Quem foi na dica do pai, foi que foi. Então, olha só. Pinbar convergindo aqui. Convergindo. Convergindo, não. Convergindo, né? Com essa média aqui de 21 períodos. Olha que maravilha, né? Então, olha só. Preço do Bitcoin subiu. 11 mil dólares. Pumba, pinbar, outro pinbar, média de 21 é trade. Comentamos aqui, é trade. Tem muito o que fazer. É trade. Bota o stopzinho. Ah, eu acho que não é. Não tem que achar nada. É trade, né? Pinbar, pumba, força de compra. Olha só. Força de venda, olha só. Força de venda, rejeição. No outro dia, força de venda com rejeição. Batendo na média de 21 exponencial, no diário, é trade. Se tivesse caído, você bota o stop aqui, tá tudo bem. Ele faz esse movimento, cai, você estopou aqui, que se foda, né? Então, beleza. Subimos aqui. Agora, o bichão, ele passou da casa dos 12 mil, certo? A gente já vai botar um suporte aqui pra falar sobre ele. Então, ele passou da casa dos 12 mil. Ontem, no gráfico de ontem, no candle de ontem, ele subiu até... Olha aqui em cima a máxima. A gente vai ver a máxima aqui em cima, ó. 12.486. Ele beliscou os 12.500. Beliscou. Mas aí, não teve tanta força assim. Muita gente fez o lucrinho. E hoje, ele tá agora, nesse momento, em 12.264. Tá aqui, tá bem pertinho, né? Do que chegou ontem. E agora, qual que é a próxima movimentação? E o fato é, não faço ideia. Ele pode fazer vários... Ele pode lateralizar aqui por dias. Como aconteceu aqui, ó. Como aconteceu aqui, ó. Por dias. Você vê que tem uma sombra pra cima, uma sombra pra baixo. Ou pode acontecer como aconteceu aqui, ó. Pega uma faixa de preço e fica lateralizando aqui 200 milhões de dias. Não importa, né? O importante é como você está posicionado pra isso. Se ele vai subir ou se ele vai cair, não importa. Se você tá formado na alta aqui, né? Então, porra, formei aqui. Formei meu trade e tal. Periri, pororo. Beleza. Botou seu stop aqui embaixo. Agora, obviamente, você subiu seu stop, né? Tanto faz se ele subiu ou se ele caiu. Tanto faz. O trade evoluiu. E você evolui junto, né? E se ele cair, você foi estopado. Se ele subir, você se mantém no trade. E a mesma coisa pra quem tá de fora. Não, Felipe. Eu tenho certeza absoluta que essa bosta vai cair. Porque tá muito esticada. E a gente ouve, né? Eu acho que isso não é argumento. Que a gente ouve isso aqui, ó. Não, subiu demais, né? De 3,800 pra 7 mil, subiu demais, né? E aí, aqui, novamente. Não, agora 7 mil, subiu demais. Agora 8 mil, subiu demais. 10 mil, 11 mil, 12 mil. Daqui a pouco tem 30 mil, cara. Não, subiu demais. É, subiu demais. E o Bitcoin tá cagando pra isso. Se subiu demais ou caiu demais. É força de preço, né? Força de mercado. Eu quero comprar, você quer vender. Se eu for mais forte que você, eu faço o preço subir. Se você for mais forte que eu, você faz o preço cair. É assim que funciona. O Bitcoin tá cagando. Se subiu muito, eu caio muito. Né? Isso não entra na conta do Bitcoin. Tá nem aí. O ativo não liga pra isso. Então, beleza. Então, olha só. Subimos, subiu bem. Saiu aqui dos 11,100 pra 12,500. Então, são mais de 1.400 aqui, ó. Do fundo. Então, da onde a gente deu entrada até o topinho, foram 12%. 1.410 dólares de alta. E agora é o seguinte. Lembra aqui aqueles 12 mil que tava difícil de romper? Que a gente tentou uma vez. Cadê aqui? A gente tentou uma vez, ele voltou. Aí tentou uma segunda vez, ele voltou. No dia 15, né? Então, lá pra sábado, sexta-feira, sei lá. Ele tentou mais uma vez aqui. Quase bateu aqui. E não conseguiu. E ficou paradinho. Então, agora, esses 12 mil, que era uma resistência, agora ele vira um suporte. Eu vou colocar aqui uma linha horizontal. Então, você vê aqui essa linha em vermelho. E, obviamente, aqui é uma zona de preços, tá? Então, você vê que o dia 2 de agosto, ele bateu 12.130. Olha lá em cima lá, 12.134. No dia 10, ele bateu um pouquinho abaixo. Cadê? Aqui lá em cima, 12.086. Então, caiu aí uns 50 dólares. No outro dia aqui, no dia 15, ele bateu 11.989, ou seja, nem bateu 12. Então, a gente poderia colocar tanto essa linha horizontal aqui, como nos diários aqui, no fechamento dos diários aqui, tá? Seria 11.900, tá? Então, é uma zona de 12 mil dólares. Então, 12 mil, 11.900, 12.100 é uma zona de preços, tá? E aí, o que acontece? Qual seria o melhor movimento agora pro Bitcoin pra gente confirmar essa alta e não confirmar que isso aqui foi uma trap, né? Então, você já deve ter ouvido falar sobre uma bull trap, né? Então, é uma armadilha de urso, é uma armadilha comprador. Então, o que acontece? Você acha que o preço tá subindo. Opa, rompeu aqui os 12 mil, show de bola, comprei. E aí, o que o ativo faz? Ele recua tudo. Pode acontecer. Não dá pra gente saber o que vai acontecer. Não existe Walter Mercado, não existe futurologia. Não existe, né? O que existe é probabilidade e conjectura. Então, olha só. Qual seria o melhor cenário agora? São dois, tá? Pensando em alta. Melhor cenário agora é ele ignorar essa... Ele ignorar qualquer coisa e subir. Esse seria o melhor cenário. Foda-se. 12 mil, foda-se. Teto, foda-se. 12 mil, 13 mil, 14 mil, 18 mil, 147 mil. Foda-se, tá? Esse seria o melhor cenário. Agora, um cenário interessante seria a gente fazer um pullback nesse suporte aqui. Tudo agora a Siria pita. Tudo agora ela pita. Vou deletar essa porra. Não nem sei se dá pra deletar. Recuo aqui nos 12 mil dólares. 12 mil e 100, 11 mil e 900. Não importa. Pra fazer um novo movimento. Esse aqui seria o movimento mais interessante de todos. Por quê? Porque a gente rompe os 12 mil dólares, tá? Que é essa linha horizontal aqui vermelha. A gente rompe esses 12 mil dólares. Ele joga uma pressão pra cima, uma pressão pra baixo. Aí a gente mostra o seguinte. Olha só, turma da venda. Olha só pra vocês. Pra vocês aprenderem. 12 mil, nós furamos. E agora vocês vão ter que derrubar isso aqui. E aí o ativo ganha um pouco mais de força. Porque aquela resistência que foi difícil de ser quebrada, ela passa a ser um suporte difícil de ser quebrado também. Então é importante. 12 mil é um valor chave pro Bitcoin. É um valor chave pro Bitcoin, pelo menos agora, nesse curto prazo. Então o melhor movimento seria esse aqui. Foda-se. Vamos subir e que se dane pullback, que se dane suporte. Vamos subir e tacar o pau. Agora, uma coisa mais plausível seria fazer esse movimento, tá? Então 11.900, 11.800, não importa. Ele pode vir até um pouquinho abaixo. É muita volatilidade, né? Então pode vir até um pouco mais abaixo. Respeita esse suporte e aí sobe. Esse seria o melhor cenário. Agora, pode mostrar pra gente que isso aqui foi uma bull, uma armadilha, né? E ele pode fazer isso aqui, ó. Pumba. Pumba e cai e volta pra cá e continua caindo. Enfim, tanto faz. E aí ele mostra que isso aqui foi uma trap, uma armadilha. Por enquanto, o que eu acho? Eu não acho nada. A gente deixa evoluir. Seria legal a gente fechar mais um ou dois dias, né? Então fechou o primeiro dia acima dos 12.000. Vamos ver como é que fecha hoje. Vamos ver como é que fecha amanhã. Seria interessante a gente fechar dois ou três dias aqui acima desse suporte, que antes era uma resistência, agora suporte dos 12.000 dólares, tá? Melhor ainda se a gente fizer um toque aqui e voltar. Ou vários toques, né? Não tem problema, pode fazer. Quanto mais toques ele fizer num suporte, melhor. Ele mostra que o suporte é forte, né? Ele mostra pra força de venda o seguinte, olha, daqui não vai passar. Tira o seu cavalinho da chuva, tá? Então o que a gente tá falando hoje aqui? Sobre futurologia? Não. Não é sobre isso. É sobre conjectura e o que a gente deve fazer pra cada tipo de ação. Ele tem... Agora a gente tem três opções aqui. Lateralização e óbvio. Isso é óbvio, né? Lateralizar, subir ou cair. Você tem que estar preparado pra qualquer coisa que aconteça. Então você tá comprado no ativo, tá subindo? Show de bola. Vai subindo o stop e vamos que vamos. Você tá comprado no ativo e ele caiu? Beleza, você botou o stop aqui no último fundo, tá tudo show. Lateralizou, você não faz nada. Você tá dentro do trade? Não faz nada. Deixa ele evoluir. E se você tá vendido, é a mesma coisa. Pô, tô vendido e ele tá subindo? Coloca o stop pra você entrar. Ele rompeu aqui os 12.000 e qualquer coisa? Coloca o stop pra você entrar. É simples, né? Tô vendido e ele caiu? Show de bola. Você tá ganhando com isso. Não é isso? Você coloca o stop e deixa evoluir. Ó, tô vendido e tá caindo. Tô vendido e tá caindo, tá caindo. Beleza. Vai mantendo. Mantenha o seu trade. Correto? Sendo comprado ou sendo vendido. E se lateralizou e você tá vendido, é a mesma coisa. Espera evoluir a sua ideia. É isso que funciona, tá bom? 21 minutos. É mais ou menos por aí. Deixa eu mostrar algumas coisas pra você. Lembrando também que esse vídeo aqui você assiste tanto aqui no YouTube quanto na COS e você também ouve em podcast, tá? Se você quiser, o link vai estar aqui na descrição, mas é bitnada.com.br barra podcast, tá? Mas o link vai estar aqui na descrição. Se você tiver, sei lá, não pode ver pelo vídeo, quer ouvir, também todo vídeo nosso sai pra podcast. Melzinho na chupeta, né? Tesla e Bitcoin são os ativos mais populares de acordo com o TradingView. Então olha só, só pra gente resumir aqui pra não ir muito longe, as ações da Tesla elas pularam de 400 dólares no início do ano pra 1.660, né? Então, porra, quase quadruplicou, mais do que quadruplicou aqui, né? Bastante coisa. E o Bitcoin também subiu de 7 mil dólares, agora tá 12, né? Então são mais de 60 e qualquer coisa por cento que subiu no ano. E o pessoal no TradingView gosta bastante. O TradingView, a turma é mais jovem, né? A turma é mais jovem. Então, assim, gosta mais de tecnologia, acredito eu. Posso estar fazendo uma comparação nada a ver, mas acredito eu que seja, né? Então a Tesla é uma empresa que faz carro e tal, não sei o quê. E ela mexe muito com tecnologia, né? Eu já vi, quando eu fui nos Estados Unidos, eu vi o Tesla. Porra, você não faz nada. Você entra no carro, põe o endereço, tem um iPad gigantesco, gigantesco no painel, gigantesco. O cara é uma TV de 77 polegadas no painel. E você não faz nada. Você dorme assim, você dorme e o carro te leva. Breca, para no sinal, abastece, faz tudo. Faz tudo, né? O negócio é muito louco. E o Bitcoin é isso aí que a gente já conhece, né? Então a turma gosta bastante. Aí, olha só. A Tesla é uma empresa da Califórnia. Então, olha só. Além disso, o Bitcoin também conseguiu atingir o grande público na Califórnia, onde a Tesla tem sua matriz. Aspas aqui. Sei lá pra quem. Acho que é pro Elon Musk, né? Nossas descobertas também mostram que o Sudeste favorece o Forex. E os estados da costa oeste da Califórnia, Washington e Oregon tendem para o Bitcoin. A costa oeste adora a criptografia, né? Isso aí. Vamos lá. Olha só. Mercado de FAI. Agora vamos falar sobre coisa séria. Porque isso aqui é muito séria. Porque eu já vi esse filme acontecer mais de uma vez. E eu sei que vai acontecer de novo. Rola o hype. Muita gente ganha dinheiro. Em algum momento vem a puxada no tapete. Eu explico pra vocês no mercado cripto como é a puxada no tapete. Já vivenciamos isso. Recente. Tô falando, nossa, 18 anos atrás. Não, recente. Tá? E vem a puxada de tapete. E você, ó, chupa a dedo. Então, olha só. Mercado de FAI quebra novo recorde e atinge 15 bilhões em capitalização de mercado. Muito puxado pela Chainlink, que valorizou mil por cento esse ano. A gente falou disso ontem, né? E aí o que acontece? Tá todo mundo muito empolgado com o DeFi, tá? E de fato tem que se empolgar mesmo, porque é uma parada interessante. É uma parada que tá mudando como a gente vê a finança descentralizada, né? As finanças de uma forma geral. Eu expliquei isso na live da Bitcoin Trade. A Bitcoin Trade, a pergunta foi feita o seguinte. Explica pra mim o que é DeFi. E se eu tiver que explicar, assim, pouquíssimas palavras de forma muito resumida o que é o DeFi, eu te explicaria da seguinte forma. O Bitcoin, ele foi feito pra gente ter o dinheiro distribuído, né? Então, o dinheiro descentralizado. Então, não ter um agente central que manda no câmbio. Por exemplo, no Brasil, a gente tem o Banco Central que manda no câmbio. E tem lei, né? É um dinheiro de curso forçado. Ou seja, no Brasil, você é obrigado a aceitar. Então, o Bitcoin foi feito justamente pra ir contra tudo isso, tá? Pra ir contra tudo isso. Então, é um dinheiro que não tem um dono. O mercado, né? Os próprios donos de tokens, né? Os donos do Bitcoin, eles regulam esse mercado, tá? Então, compradores e vendedores e pronto, tá? E aí, o que que fizeram? Tempos depois pensaram num computador descentralizado que é a rede Ethereum, tá? Então, o que que o Ethereum, assim, o Ether, né? De uma forma bem resumidona, é um computador distribuído. É um grande computador. Então, porra, olha só. Nós temos um dinheiro, certo? Decentralizado, distribuído, que ninguém manda. E a gente tem um computador descentralizado, distribuído, que ninguém manda. Em teoria, tá? Por que que a gente não junta isso tudo? Por que que a gente não junta o conceito do dinheiro distribuído com um computador distribuído onde esse computador dita as regras, certo? Dita as regras, não. Ele apazigua as regras, né? Ele amontoa as regras. Por que que a gente não faz isso tudo? Então, o DeFi é isso, né? Quando a gente fala finanças descentralizadas, é isso. É você ser dono do seu próprio dinheiro, você ser dono, porra, você ter o controle total do seu dinheiro. E isso tá trazendo um novo hype. Não tem como negar que isso tá trazendo um novo hype, tá? Então, assim, é uma parada muito legal. Aqui no Brasil tem um cara muito foda que fala sobre DeFi, que é o Caio Vicentino, tá? Procura aí no YouTube Caio Invest, o canal do moleque é muito bom, sabe muito. Inclusive, ele dá curso. Se você quiser se aprofundar, ele dá curso e tal. Eu fiz um curso dele muito bom. Você aprende tudo e mais um pouco. Só que não dá pra gente negar que tá rolando uma nova... um novo hype, como aconteceu com o ICO, como aconteceu com o Altcoins, como aconteceu com o Stablecoins, tá? Então, existe um hype no mercado. O que é o hype? É todo o hype train, né? Todo mundo louco. Meu Deus, vamos comprar esse tal de DeFi, que esse DeFi aí vai mudar o mundo e tal. E tomara que mude, né? Mas o que a gente tem que tomar cuidado é com coisas desse tipo aqui. Após piada, moeda meme é criada e chega a movimentar 1.2 milhões. Só pra gente entender. Jordanian, Lion, Lion, sei lá, ele fez uma brincadeira no seu Twitter, tá? Onde ele faria um projeto falso que ajudaria os usuários a criar um novo projeto de DeFi em apenas 5 minutos, tá? A publicação viralizou, tá? E ele chamava... E ele ia chamar isso aqui de D-Degenerator, né? Ó, introduzindo D-Degenerator, né? D-Degenerator. Beleza. E aí, esse tweet dele viralizou e no dia seguinte fizeram a porra da moeda D-Degenerator. E aí, compraram 1,2 milhões de dólares em tokens. Você tem noção do que é isso? Tem noção? É que a gente tá falando de uma parada gringa, nossa, de D-Degenerator. É como se eu fizesse a... Sei lá, cara. É como se eu fizesse a moeda, sei lá, vou chamar de... desgraça. Ó, vamos comprar o token desgraça, que você em 5 minutos vai perder seu dinheiro. E aí, movimenta 5 milhões de reais, 6 milhões de reais. Não faz o menor sentido. Então, sim, estamos vivendo uma parada insana novamente. É o início de uma nova parada insana. Então, assim, dá pra ganhar dinheiro com o mercado em alta? Dá. Dá pra ganhar dinheiro com o mercado hypado? Dá. Ou se não dá? Como eu ganho dinheiro com ICO, com altcoins? Mas, cara, tem que entender o seguinte, isso aqui é insanidade. Isso aqui não é real. Tá? Isso aqui não é real. Aí, quando a gente pega... Vamos botar aqui, CoinCodex. CoinCodex.com Quando a gente pegar o mercado puxando pro all-time high, olha só, e você vê tudo caindo 60, 70, 90, 40, 90, 80, 98% do topo histórico, não pode se assustar. Porque isso aqui é dinheiro... Opa! Isso aqui é dinheiro criado do nada pra lugar nenhum, sem propósito nenhum. E eu vou te falar, a gigantesca maioria das criptomoedas hoje é enriquecimento ilícito. Ilícito, não. Não é ilícito, né? Não é proibido. Mas é enriquecimento de desenvolvedores. Tá? Então tem que tomar muito cuidado quando compra um token do fulaninho, do x-aninho que vai pra lua, que vai fazer não sei o quê. Tomem muito cuidado, tá? Porque eu já vi puxada no tapete e quem fica rico é o dono do token. Então olha só, aqui mostra pra gente, CoinCodex.com digita aí, CoinCodex.com é isso aqui, CoinCodex. Bota desde o top histórico, tu vai ver as moedas aqui, ó. Tu vai ver as principais moedas do top 100 aqui, tudo com 97, ó, BitGold, Fork do Bitcoin, Bitcoin Gold, né? 97%, Zcash, 98% de queda, Bitcoin Diamond, 99%. Verge, 57%. Nano, 96% do top histórico. Olha só, tudo moeda aqui que tava no top 10, top 20, top 30, Dash, 94%, Yota, 92%, Bitcoin Cash, meu Deus, 92%. Então tomem muito cuidado, né? Isso aqui é enriquecimento, cara. É, vamos fazer um token, vamos ficar rico, tomara que tenha um monte de trouxa que compre, um monte de trouxa compra e alguém fica rico ou alguém se fica rico. Então muito cuidado, né? Então assim, temos uma parada muito legal, ICOs era uma parada muito legal, né? Foi totalmente deturpada e a turma que comprava já não queria mais saber qual que era o propósito, a turma que vendia só queria saber de enriquecimento. Temo que o DeFi caminhe pra esse mesmo lado, tomara que não, tomara que ele seja antifrágil, tomara que ele seja resiliente nesse sentido. Mas temo por isso, né? Que o mercado seja banalizado pra gente não ter mais um bilhão de tokens DeFi que na verdade não valem nada, tá? Você tem tokens, vão ter propostas muito boas, você vai ter protocolos muito bons e vai ter um monte de tranqueira que foi feita só pra arrancar dinheiro da turma. Então vamos tomar muito cuidado, tá? Quer ganhar seu dinheirinho fazendo seu trade, quer ganhar seu dinheirinho comprando seu token, especulando, tá? Botando um wheel de hacking lá, show de bola, show de bola. Mas muito cuidado, tá turma? Muito cuidado porque eu já vi esse filme, não é gorando, não é gorando, mas vocês vão agradecer lá na frente. Cuidado em fazer road com coisa nada a ver, que fulaninho falou, que ciclaninho falou, que é o novo Bitcoin, é o novo Ethereum, é o novo protocolo, que não sei o quê, vai pegar um foguete, vai levar pra lua. Muito cuidado, porque nós já vimos esse filme e tem muito pilanta no mercado. Grava essa frase, tem muito pilanta. Desconfie de todo mundo. Tem uma frase que os hackers dizem que é o seguinte, é don't trust, verify. Não confie, verifique. Então, não confie em ninguém, não confie nem em mim, confie nem em você. Bota na tua carteira e atualize, vê se o saldo tá lá, aí você confia, na sua carteira, tá? Outra coisa de racionalidade, olha só, token ocean valoriza 30% após ser listado na Binance. Eu não faço ideia pra que serve o token ocean, tá? Então, eu não vou criticar o token, eu vou criticar a situação. Qual é o sentido de entrar numa corretora e ele aumentar um terço do valor? Explica pra mim, qual que é o sentido? Não tem nenhum sentido, isso aqui é irracionalidade pura. Repito, não quer dizer que você não possa ganhar com isso. Se você tem um método que te ajuda com isso, show de bola, tá? Mas o negócio que só porque fizeram o IDUNIT e botaram na Binance e valorizou 30%, não faz o menor sentido. É tipo isso aqui, né? É um hype. Meu Deus, entrou na Binance, vamos comprar porque não sei o quê. Você lembra que a NANO, a gente falou sobre a NANO aqui, cadê a NANO? A NANO quando entrou na, já até passei eu acho, a NANO quando entrou na Binance, ela já estava, sei lá, 30 dólares, alguma coisa do tipo, eu não vou lembrar exatamente, mas a turma falava o seguinte, não, quando ela for pra Binance, ela vai explodir, é 200 dólares. E a gente vê aqui o token é 1,37, nem sei porque que vale 1,37, nem sei porque que vale tudo isso, nem sei porque que aqui TUM vale 3 dólares, eu não sei porquê. Sabe? Isso aqui é, pra que que serve tudo isso aqui? O que que melhora na vida das pessoas? Então, Token Ocean valoriza 30% após ser listado na Binance. Quem entendeu um pouquinho sobre o token, eu não quero nem saber pra que que serve, pra mim tanto faz, pra mim é mais um token de enriquecimento, onde alguém cria, conta uma história, até entrega alguma coisa, e aí a turma vai comprando, o negócio começa a valer bilhões do zero, né? Então é criar o valor do nada. Eu acredito em criação de valor, eu acredito. Quando você ajuda alguma pessoa, ajuda uma comunidade, um país, alguma turma, mulheres, homens, quando você ajuda pessoas, ou empresas, não tem problema, ou até mesmo governos, por que não? Você tem um negócio que ajuda um governo, por que não? Você tá criando valor. Agora você criar nada do nada, apertar um botão e criar dinheiro, a gente já viu esse filme, e aí eu sempre peço pra você, entra aqui no CoinCodex, bota aqui Science, All Time High, né? Então desde o Top Story, que você vai ver tudo que caiu desde o Top Story. Tudo que era uma coisa, ó, Dash, que eu acreditei, e continuo acreditando. E racionalidade, né? O token chegou a valer, a moeda, né? Chegou a valer 1.700 dólares, hoje vale 96, e eu nem sei por que vale 96. Tem tanta, por que que isso aqui vale, né? Se você for parar pra ver, ó, vamos pegar aqui a Dash. Vamos ver o valor de mercado da Dash. Ou seja, todas as moedas juntas valem quase 1 bilhão de dólares. Eu não sei por que que vale 1 bilhão de dólares. Eu não faço ideia por que que vale 1 bilhão de dólares. As pessoas estão dando valor pra isso e eu não faço ideia por que que vale, por que que as pessoas estão dando 1 bilhão de valor de mercado pra isso. Não faço ideia. Então assim, não é ser pessimista, vamos encerrando aqui, né? Pela final. Vou até, vou até botar aqui a câmera total. Uou! Olha só, minha mulher falou que eu tô com muito desses negócios aqui, tô ficando velho, né? Então não é ser pessimista, não é assim, ah não, Felipe acha que vai, que o mercado não vai lidar. Não, não é isso. É que tem 6 mil moedas, mais de 6 mil moedas, e eu te digo que 5.999 não serve pra nada, enriquecimento de quem criou. Então, não alimente esse cara que criou, não alimente esse cara que quer ficar rico nas tuas custas, tá? Já vimos esse filme, e sei que vai se repetir, e vai se repetir, e vai se repetir, e daqui a x anos, tu vai estar com um portfólio cheio de tranqueira, moeda que não serve pra nada, e com teu dinheiro todo, todo no capim, tá bom? Então é isso aí, se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, inscreve no canal, coisa no sininho, vamos pra cima, até amanhã, muito obrigado, não esqueça que amanhã, 20 horas horário de Brasília, vamos fazer um aulão sobre segurança, um beijo, até mais.